De Três Lagos, vamos até Campo Grande com a repórter Ingrid Rocha, que traz informações sobre os decretos do governo Reinaldo Azambuja e também como é que está a campanha de vacinação lá na capital. Bom dia, Ingrid Rocha! Bom dia, Jael, bom dia também para toda a sua audiência. Jael, devem ser publicados dois decretos hoje no Diário Oficial do Estado declarando situação de emergência em todo o Mato Grosso do Sul por 180 dias. Um desses decretos é relacionado à estiagem e o outro aos incêndios florestais. Em relação à estiagem, temos a falta de chuva entre os meses de março e junho aqui em Mato Grosso do Sul, que afetaram o abastecimento de água. Temos também a perda e prejuízos que afetam o desenvolvimento das lavouras de milho, segundo a safra. E também as tendências de chuva entre 40% e 50% abaixo da média para os meses de julho, agosto e setembro. Esses decretos fazem parte de ações preventivas do governo do Estado, segundo o governador Reinaldo Azambuja. Com esses decretos publicados, essa situação será encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento Regional para que eles reconheçam esse estado de emergência. Com isso, será possível buscar recursos para atender às demandas. Ainda segundo o governador, o Estado também está investindo em equipamentos para ampliar o suporte ao combate às queimadas, como investimentos em aeronaves e equipamentos e também treinamento de brigadistas. E por falar em governo do Estado, hoje o governador Reinaldo Azambuja entrega aqui em Campo Grande os primeiros cartões do programa Mais Social, que é aquele programa que tem como objetivo ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade. Essas famílias vão receber um cartão de R$ 200,00, no valor de R$ 200,00, que poderá ser utilizado para compra de comida e também de produtos de higiene. Esse programa foi anunciado no começo do ano pelo governo do Estado. E aqui em Campo Grande, hoje, segue a campanha de vacinação contra a Covid-19, hoje na capital somente a aplicação da segunda dose. Tem segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 20 de junho e tem também a segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 13 de maio. Israel.